Há 300 anos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida surgiu nas águas do rio Paraíba e de lá pra cá, tantas foram as famílias que se encontraram com Deus a partir da mensagem de Maria Fazei tudo o que meu filho vos pedir Convidamos a todos a comemorar em família, de alguma maneira, esse acontecimento quer vindo até o Santuário da Mãe Aparecida quer ir na sua paróquia, ou na sua casa, no seu lar, rezando em família compreendendo essa mensagem tão bonita a mensagem de Nossa Senhora Aparecida Participe!